Aí eu falei, meu Deus, que eu vou tomar o maior zorro da minha vida agora, né? Ele foi super compreensível. Ele falou, é, primeira vez no Japão, né, meu jovem? E aí, cara? E aí, Fabinho? Vendo nós dois assim, a gente vê a necessidade do barbeiro, né, nas nossas vidas. Olha esse cabelo, cara. Nossa senhora, e o cabelo? Meu Deus. Então, vamos lá. Eu fiz umas perguntas aqui pra galera me perguntar ontem e me mandaram umas perguntas boas pra você aqui, hein? Você vai dar uma sofrida. Me manda bala, cara. Estamos preparados aqui. Já vou começar com o do Murilo Endres. Conhece? Murilo Endres, queremos você numa próxima live. Por favor. Tá me enrolando. Difícil aí, hein? Difícil. Nossa senhora, é complicada. Complicada. O Murilo perguntou. Quando que você vai comprar uma Harley Davidson e entrar pros desgastados? Cara, pra galera que não conhece, né, o pessoal do Vôlei tem um grupo de Harleyiros aí, né, que é o desgastado. Ele, Sidão, William, Wallace. Cara, eu não tenho nem carteira de moto, pra te falar a verdade. Então, assim, eu morro de medo de moto, assim, é uma coisa muito perigosa pra mim. Então, primeiro tem que pensar em tirar uma carteira de moto. Depois, talvez, entrar. Mas é uma coisa legal, né? Eu vejo, assim... É legal ver, sabe? As coisas que é legal ver. Então, é isso. E a Silvana Almeida perguntou... Essa história é legal. Como que eu e você, a gente se conheceu? Você lembra? Nós dois? É. Cara, foi numa seleção de inobos, eu acho. Você tava fazendo um teste. Sub-23. Sub-23? É, aquela que vocês foram campeãs mundial. Isso. Você foi treinar com a gente, né, um período e tudo mais. Cara, e eu lembro que você chegou lá, novinho e tal. Eu, pô, legal, o cara tá vindo aí. E aí, você começou a jogar. Eu falei, caramba, agora eu tô em risco aqui, rapaz. Sub-23 me joga pra caramba. Caraca, aquela seleção foi muito legal, né? Foi, foi legal pra caramba. Acho que foi em 2000 e quanto? O que foi que vocês foram campeões? Foi em 2013. E 13. Cara, eu era muito jovem. Aí, o Rubinho me convocou pra uma seleção há quatro anos mais velho que eu. Tinha o Ló, tinha o Lucarelli, tinha o Otávio, o Luan na saída, o Rafael Araújo. Cara, foi muito legal esse período. Eu passei uma semana lá com os caras, pô. Aprendi pra caramba com o Ló, com o Otávio. Cara, o Otávio é muito gente boa, né, também. Me acolheram bem pra caramba. Foi legal, porque nessa semana que você foi lá, a gente teve algum amistoso, se eu não... Foi. Se eu não me lembro bem, você jogou. E aí, era no final de semana, esses amistosos. O Bernardo foi lá acompanhar também, a gente trocou uma ideia com ele. Pô, foi muito legal, muito legal. A gente teve experiências bem legais nessa seleção Sub-23. Que pena que agora não tem mais, né? Acabou? Não tem mais, né? Porque aí já o pessoal tá pronto pro adulto, né? Então, era uma seleção muito forte. O pessoal só pancadaria. O Gustavo e a Suzana perguntaram pra você com quantos anos você começou a jogar vôlei e qual foi o seu primeiro clube? Cara, a minha vida no vôlei, eu comecei ela bem cedo, ali com uns 11 anos. Só que eu parei no meio. Então, eu fui até os 13 jogando vôlei na escola e parei. Falei, ah, não quero vôlei e tal. Me dava bem com o esporte pra caramba, assim, desde o começo. Mas, pra mim, estar no esporte, independente de qual era o que me interessava mais. Não era nenhum projeto de carreira. Não queria escolher alguma coisa pra eu fazer. Então, tinha esporte, eu tava no meio, cara. Parei ali com uns 13 anos e voltei com 16. Fiquei um tempo parado. Lá em Toledo, isso? Tudo lá em Toledo. Comecei na escola e tal. Joguei depois pela prefeitura, mais tarde, com 16 anos. E aí, fui fazendo... Eu voltei, no mesmo ano que eu voltei a jogar vôlei, fui fazer a peneira no Banespa, né? Que, na época, já era Santander e São Bernardo. Sim. Aí, o Luiz perguntou, como foi pra você receber um prêmio depois de tanto tempo da cidade de Toledo? Pô, cara, isso é uma coisa que eu falei pouco até. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de receber a maior honraria que um cidadão de Toledo pode receber. Esse prêmio foi uma indicação do prefeito, o atual prefeito, o Lúcio de Marque, lá em Toledo. E, cara, assim, foi espetacular. Porque, no mesmo dia, outras pessoas receberam prêmios e pessoas grandes, assim, da cidade. Pessoas mais velhas que eu, sabe? Então, eu era um moleque no meio de gente que já fez tanto pela cidade. Então, eu me senti, assim, muito honrado, sabe, de estar lá. E, ainda mais, recebendo um prêmio do lado de pessoas que, com certeza, fizeram muito mais que eu já pela cidade, sabe? Sim. Então, eu fiquei muito feliz de poder ter pulado essa etapa, né? Isso foi esse ano ainda, né? 2020? Foi no final do ano passado, no aniversário da cidade, que é em dezembro. Tá. Legal pra caramba. Eu lembro que você saiu, acho que foi no meio de uma semana, né? Que você deu um pulo lá em Toledo e voltou rapidinho também pros treinos. Foi, foi. Eu perdi um treino até. Conversei com o Rubinho. O Rubinho entendeu a importância que era isso pra mim. Sim. E me liberou e tal. Dei um pulo lá rapidão pra receber esse prêmio. Era importante pra mim estar lá presente, né? Não ter alguém recebendo por mim. Tá. E aí, eu dei um tempinho, pulei pra lá e voltei. Entendi. Vou aproveitar uma pergunta aqui do Anderson, que eu consegui ver aqui. O que vocês esperam da Superliga 2020 e 2021 com toda essa crise? Essa é... Cuxada, hein? Cara, essa é uma pergunta que deve estar tirando o sono de muita gente, né? E dos jogadores. Cara, eu me faço essa mesma pergunta, cara. Eu também fico me perguntando isso. A gente tem que entender que as coisas vão mudar muito, né? Nessa próxima temporada. E a gente não tem a resposta, né? Infelizmente, tudo que a gente falar aqui vai ser um chute, né? Vai ser um chute. Como a gente saber o que vai acontecer, até onde vai essa crise? A gente torce pra que tudo se resolva logo e a Superliga possa continuar melhorando o jeito que tá indo, né? Sim. O que, assim, eu fico um pouco preocupado é que a gente ainda não viu também um plano de retorno, né? Assim, né? Nem de seleção, nem dos outros times, das ligas, né? O que vai acontecer? Talvez seja um pouco mais... Seja um pouco cedo pra pensar nisso, porque o esporte envolve muita gente, né? Os ginásios. Não é legal fazer um jogo sem torcida, né? Pédia. Um pouco a mágica, né? Do negócio. Sim. Vai ter que descobrir novas tecnologias, novas formas de poder viabilizar os jogos, né? Porque não vai ser fácil, não, nessa volta. É. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender agora, cara. Com os esportes eletrônicos, né? Eu vejo aí que os campeonatos de esporte eletrônico... Eu sou muito... Eu gosto muito, né? De jogo, de jogo game, de jogo pra caramba. Tô aqui com a minha cadeirinha gamer aqui. E... Os caras continuam os campeonatos, porque tem toda a tecnologia envolvida, né? Os caras têm aquelas gaming houses, né? Que eles falam... Os caras estão todos juntos numa casa. Então, através da internet, eles conseguiram manter os campeonatos. Então, tocando aí, cara. A gente tem que aprender, né? E transmissão online, né? Transmissão online, pô. Tem muito público, sabe? Acompanhando isso online. Então, a gente tem que buscar soluções, né? Pra essa era que a gente vai encarar agora. É um caminho. Aí, depois que você saiu de Toledo, você falou que foi pro Banespa. Como foi pra você sair tão jovem de casa e morar sozinho aqui em São Paulo? Cara, foi um baque gigantesco pra mim, né? Primeiro porque eu fui fazer a peneira, assim, meio que sem grandes expectativas, né? Fui na cara e na coragem. Lá tinha voltado a jogar vôlei no mesmo ano que eu fui fazer a peneira. Então, eu falei assim, meu... O que vier é lucro, sabe? Então, até me assustei na hora que eu passei. Recebi a notícia que tinha passado. Tomei um susto, caramba. O negócio é sério. Agora ferrou. Agora eu vou ter que ir. Acho que eu não tava acreditando muito. É muita gente fazendo, né, a do Banespa, na época. É muita gente, cara. Agora, infelizmente, não tem mais. Mas, na época, foram em torno de 400 meninos pra 12 vagas. Caraca! Nota de corte lá em cima. É, cara. Concorrido o negócio. Tipo, um vestibular. É, então. E aí, quatro dias, cara, de peneira. E você via ali, a cada dia você tinha que conquistar seu espaço pra poder estar lá no dia seguinte. Então, você vai vendo a galera ficando pra trás e você vai ficando meio tenso. No último dia, meu, aí você já tá naquela tensão, né? Sim. Mas foi meio que um susto, né? Pra mim, ter passado. Eu falei, agora vou ter que assumir a bronca, né? E aí, meu pai me acompanhou. Fui pra São Bernardo. Foi bem difícil me adaptar, né? É uma outra realidade. Você não tem mais aquela proteção da família, de casa. Se acontecer qualquer coisa, os pais estão ali do lado, né? Pra te socorrer. Então, eu até comecei a jogar um pouco mal, cara. Em questão de não se adaptar, sabe? De estar longe, de sentir saudade. Fiquei triste pra caramba. Não sabia pra onde recorrer. E aí que eu comecei a buscar ajuda na época de... Da psicóloga do time, que é a Anaí Couto. Famosíssima aí. Que todos os atletas mais velhos conhecem. E ela foi me ajudando aos poucos. E aí eu fui me adaptando melhor. Fui me integrando melhor no grupo. E aí o negócio fluiu. Entendi. O Lucas perguntou. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha. Eu fiz a peneira com 16 e me mudei com 17. No ano seguinte. Mandou um abraço aqui pra minha professora da época da escola, a Sandra. Um beijo. E daí você foi pra... Pô, eu tenho um carinho imenso, cara, por professores. Eu fui fazer o... Eu fui receber o prêmio lá em Toledo. Cara, fiz questão de chamar alguns professores meus que fizeram parte, né, dessa caminhada. Pô, cara, professor eu acho que é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. Você foi pro Vanessa, você era infanto ou você era juvenil já? Infanto. Meu primeiro ano de infanto. Tá. E daí como foi sua trajetória nas seleções de base do Brasil? Nesse ano já era meu primeiro ano de infanto. A gente... Eu fui convocado, né, era pré-convocação, né, na seleção de base. Não sei se você passou por isso. A gente tinha muita essa pré-convocação. Juntava uma galera lá, assim, então pra você ter uma convocação oficial você tinha que passar por essa antes. Tá. Então era muita gente lá na Issaquarema treinando pra ser convocado depois. Eu fui convocado em todas as seleções de base. Fui cortado na maioria das vezes. Sério? Fui, fui. Fui cortado na maioria das vezes. E eu acho que isso, de algum jeito, é bom, né, porque você te instiga a querer buscar mais, né, ver o que eu errei, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. E, de algum jeito, os tombos fazem você ficar melhor, né, evoluir. Sim. Daí você foi cortado em algumas. E daí só que nessa Sub-23 você ficou, foi titular. Como foi esse Mundial aqui, lá em Uberlândia? Cara, isso tem um valor especial. Porque a gente, o nosso grupo e eu, na seleção infantil, o Mundial ficou em nono. Eu não tava. Depois eu tive a oportunidade de jogar o Mundial na seleção juvenil, tipo, em quinto. Então, a gente ficou muito triste, né, com esse resultado. Porque a seleção sempre foi de ter bons resultados nos mundiais, né, de base. Então, a gente ficou muito triste. Falei, pô, cara, perdeu uma oportunidade. Agora não tem mais, né. Não tem mais seleção de base. E aí surgiu essa seleção Sub-23. Foi o primeiro ano da seleção Sub-23. E a gente falou, opa, surgiu aí mais uma oportunidade aí, né. Então, agora é essa, galera. A gente não pode perder de jeito nenhum. Que não pode escapar da gente. E aí a gente foi pra lá. Pô, foi muito legal. Um grupo, assim, que encaixa, né. Sabe aquele grupo que encaixa? Sim. Que faz toda a diferença, né. Pega, na época eram 12. Pô, tinham 12 carinhas lá que eram muito unidos, assim. A gente ficou muito forte, um grupo muito forte. E 12 craques, né. Só tinha jovens, mas que já estavam jogando a Superliga, que estavam despontando no cenário. Sim, isso fez toda a diferença, né, cara. Você ter gente já com experiência em times adultos, né. Então, a gente, depois de ter sofrido tudo aquilo lá no Infanto, no Juvenil, e ter ido pra Superliga, jogar junto da galera com experiência e adquirir essa experiência com eles, fez com que a gente tivesse um resultado positivo no Mundial Sub-23, ser campeão. Sim. E aí, como que foi a sua transição da categoria de base pra jogar o adulto nos clubes? Cara, o meu primeiro ano de adulto já foi no meu segundo de Infanto. Eu já compus a equipe de São Bernardo. Na época que voltou o Sérgio, o Escadinha, foi pra São Bernardo. Aí foi o Dante também pra São Bernardo. Na época era o Rubinho também, o técnico lá. E aí o Dante, não sei, aconteceu, recebeu uma proposta muito forte, assim, da Rússia. Ele teve que ir, né. Fez tudo certinho lá, acordou com o pessoal de São Bernardo e ele foi. E aí o time não quis trazer alguém com mais experiência, assim, fazer um grande investimento, né. Então eles subiram um atleta que tava na base. Nesse caso era eu. Então eu já, no segundo ano de Infanto, eu já tava tendo uma experiência ali com o time adulto, vendo como é que era, né. Não tava pra jogar, mas só de estar ali, né, treinando com eles, você já vai, né, vislumbrando um futuro, né, nesse cenário. Sim. E aí eu fui pro Sada. No Sada aí eu já fiquei treinando muito mais, integrando mais a equipe do Cruzeiro lá com o adulto. Na época o William era o levantador de lá. É legal. E aí saí, fui pro Minas, né. A gente foi vice-campeão numa temporada, campeão na outra com o Cruzeiro, né. E eu falei, não, agora chegou a hora de jogar, né. Então eu vou buscar um time onde eu tenha mais oportunidade de jogar, né. Que o time do Sada era um time de grande investimento, então eu não teria tantas oportunidades naquela época. Então eu fui pro Minas e aí essa minha decisão de ter optado pra ir pro Minas, acho que foi uma grande sacada que fez eu despontar. Entendi. E falando em decisão difícil, você também teve a decisão difícil de ir pra fora muito cedo, né. Como foi sua ida pra Polônia? Sim, cara. Foi depois do meu segundo ano no Minas, eu acho que eu tinha 23, 24 anos, eu fui pra Polônia, né. E tive, cara, quase o mesmo baque que eu tive quando eu fui pra Summer Night, quando eu era mais jovem. Porque fui pra um lugar totalmente novo, com uma outra cultura, outra língua, meio perdido, né. Você não sabe o que fazer pra se integrar no grupo, né. Os caras já tem um grupo meio que formado, né. É um outro jeito de lidar, então você fica meio perdido. Então, tive que passar por alguns perrengues, né. A Giovana tava lá comigo, então ela foi muito importante também nesse momento, né, de enfrentar mesmo. Enfrentei barra pesada lá, cara. Acho que eu tive até um princípio de depressão lá. Ah, né, cara. É. Pelo fato de ser muito novo, né, e me jogar assim, pô, não tinha nenhum brasileiro no time, ninguém. E, mais uma vez, esse momento difícil, cara, fez evoluir, fez crescer, né, aprender, amadurecer. E aí eu voltei da Polônia muito mais maduro, muito mais com a cabeça no lugar. Fui pra Campinas e fiz uma boa temporada. E aí eu acho que foi que virou a chave. Sim. Eu consegui manter um nível mais... Mais do... E aproveitando isso, o Marcelo mandou uma pergunta que ele pediu pra você comparar um pouco a Superliga com a Liga da Polônia. Cara, a grande diferença aqui na Polônia é um esporte como se fosse o futebol, assim, aqui no Brasil. Movimento, muita paixão da galera. As torcidas são muito apaixonadas. Então, acho que essa é a grande diferença. Então, você é cobrado na cidade onde eu morava lá. Era uma cidade pequena. Eu saía na rua. Eu era cobrado, cara. Caralho. Agora, quando eu ia no mercado, se perdesse, cara, eu até evitava ir no mercado. Esse mercado, depois que eu ganhar um jogo ali, eu vou fazer o mercado. Nem tô com fome, né? Não, não. Tá bom. Eu me viro com o que tem aqui. Então, acho que essa é a grande diferença, cara. Entendi. Aí o André perguntou, como foi essa volta pro Brasil em Campinas? O que você sentiu lá do time que você falou que você conseguiu encaixar e virar a chave? Cara, foram tantas situações difíceis, assim, né? Lá na Polônia, que fez eu pensar assim, pô, cara, lá no Brasil é tudo muito mais tranquilo. Lá eu falo a mesma língua de todo mundo, né? É muito mais fácil eu me encaixar no grupo. Então, as dificuldades que eu vou passar no Brasil são muito menores. Eu fui com essa cabeça, sabe? Então, qualquer coisa, qualquer empecilho que tinha durante a temporada no Brasil, eu falava, cara, isso aqui não é nada perto do que eu já passei, perto do que eu vi. Então, eu consegui tirar de letra, sabe, essas dificuldades. Foi essa a grande diferença. Entendi. Entendi. Legal pra caramba. Aí, logo que você saiu de Campinas, você foi pra Taubaté. Aí a Maria, deve ser uma das torcedoras de Taubaté, perguntou assim, qual que é a sua recordação da sua passagem por Taubaté? Falou que tá com saudades e que é muito sua fã. Cara, Taubaté foi um momento muito especial, porque a cidade tem esse lance que tinha na Polônia. Eles são muito apaixonados pelo esporte. Então, eu senti muito isso, sabe? Eu falei, caramba, agora eu tô no meu país, numa cidade que é apaixonada pelo vôlei, que também vão me cobrar se eu for no mercado e não estiver indo bem. Sim. Então, assim, esse calor humano de lá foi muito legal. Acho que esse foi o auge, assim. Entendi. Aí, lembra do Marcos, o menino que treinou com a gente também, que hoje é essa temporada lá, que é do Infanto, Ponteiro? Sim, sim. Ele perguntou, ele perguntou assim, depois você decidiu voltar pro exterior. Como que foi a passagem pela Turquia? Turquia, cara. Então, mais uma experiência fora, né? E aí, com outra mentalidade, né? Mas por que ir pra fora, primeiro de tudo? Por quê? É. Cara, eu tava buscando já essa experiência de novo, que eu queria me provar, né? Que eu poderia me sair melhor fora do país também, né? Com uma cabeça diferente. Então, eu fui buscar outros ares, buscar outro mercado, né? Você jogar na Turquia, você tá fazendo parte da Europa, né? Queira ou não, a Turquia não faz parte da Europa, mas os times da Turquia jogam a Champions League, jogam a Cheve, a Challenge. Então, era esse o meu intuito, de estar num novo mercado, num time fora do Brasil, com uma cabeça mais madura. Entendi. Daí, o Léo e a Tamires perguntaram assim, você voltou pro SESI da Turquia. Como que foi essas últimas duas temporadas pra você? Cara, as últimas duas... Eu sempre tive a vontade de jogar no SESI, né? Vim pra São Paulo aqui, sempre tive essa vontade. Voltar, trabalhar com o Rubinho também, era uma vontade muito grande, porque comecei com ele em São Bernardo, sendo o técnico do adulto lá. E ele foi o técnico da Seleção Sub-23. Então, e a gente foi campeão junto. Então, eu falei, pô, vai ser uma oportunidade bacana, surgiu, né, a proposta. Eu falei, não pensei duas vezes. Vamos pra lá, porque vai ser um grupo legal. O Rubinho já me conhece. Eu conheço o trabalho dele. A gente se dá super bem. Então, eu falei, vamos embora. Vamos embora. Outro desafio, né? Outro desafio. E com vontade também de voltar pro Brasil. É difícil, porque você fica com vontade de ir pra fora. Aí, quando você tá fora, você fica com vontade de voltar pro Brasil. Aí, você fica nessa. Nesse vai e vem. Daí, eu queria que você falasse um pouquinho da Seleção Adulta. Como foram as suas passagens, convocações pela Seleção? E o André pediu pra você falar um pouquinho do Pan-Americano do ano passado. Tá. A Seleção Adulta, minha primeira convocação, foi logo depois do Sub-23, que a gente foi campeão. E foi muito interessante, porque eu tava lá treinando, antes de alguns jogos lá da... Acho que antes da semifinal. A gente tava treinando lá. E no mesmo ano, ia ter a Copa dos Campeões no Japão. E a supervisora da Sub-23 era a mesma do adulto. Aí, ela me chamou no canto e veio... Me pediu o passaporte. Ah, a gente precisa do seu passaporte ou... Já tá aqui no campeonato, jogando. Pra que o passaporte? A Mari, Mariana. E aí, ela... Não, é que pediram pra tirar um visto pro Japão. Acho que você vai pra... Pra Copa dos Campeões com a equipe adulta. Cara... Falei... Quer motivação maior que essa pra ganhar esse campeonato agora? Né? Então, foi assim que eu recebi a notícia. E aí, eu... Pela primeira vez, fui pro grupo adulto. E aí, eu fui pra essa Copa dos Campeões no Japão. Que também... Fui campeão. Eu fui como o segundo líbero, cara. Pra você ter uma ideia. Que a braca! Então, eu nem ficava na quadra. Eu mais treinava com eles lá, sabe? E foi uma experiência muito legal. Só de estar lá com eles. E ter uma história interessante, cara. Dessa viagem do Japão. No primeiro dia que a gente chegou... A gente foi pra Turquia pra fazer um... Uma... Uma aclimatação pela metade, né? Porque já pra... Ia acostumando com o fuso horário. E aí, a gente da Turquia foi pro Japão. Cara, o meu fuso horário inverteu completamente. Eu já não tinha mais noção nenhuma de hora pra dormir, hora pra acordar. E aí, no primeiro treino da manhã... Lá, a gente ficava em quarto sozinho. Então, não tinha parceiro de quarto. Eu passei, cara. Fiquei dormindo. Meu primeiro treino com a seleção adulta, cara. Fiquei dormindo. O cara, ele foi lá, bateu no meu quarto. Eu tinha passado, tipo, uma hora, assim, do horário do treino. Cheguei lá. O Bernardo tava esperando. Só me esperando. Eu... Meu Deus. O que que eu tô fazendo, cara? Eu já comecei bem. O que que eu aprontei? E a galera zoou pouco. O que que você acha? Caraca, essa é uma coisa. Mas aí, ele foi super compreensivo, assim, cara. Eu falei, meu Deus, que eu vou tomar o maior zorro da minha vida agora, né? Ele foi super compreensivo. Ele falou, é, primeira vez no Japão, né, meu jovem? Tudo certo. Caraca, que legal. E qual que foi o Pan-Americano no passado, pra você? Cara, o Pan-Americano... Pô, todo atleta sonha em estar nas Olimpíadas, né? Então, o Pan-Americano é meio que uma amostra grátis, assim, do que que é uma Olimpíada. Claro, muito menor, né? Mas já rola todo aquele lance de vila olímpica, né? Aquele contato com outros atletas, outros esportes. Todo mundo comendo no mesmo lugar. Então, é muito interessante, porque eu vi aquilo e me lembrava um pouco daqueles jogos escolares, que fica todo mundo no mesmo lugar, come no mesmo lugar. Só que com um pouquinho mais de glamour, assim, vamos dizer. Então, pô, tinha o prédio do time Brasil, né? Tô até usando aqui a camisa do Pan, lá. Aí, ó. E... E aí, foi uma experiência muito interessante, cara. Porque é meio que uma amostra grátis, assim, do que pode acontecer em uma Olimpíada, talvez. Não sei, né? Também não tive a experiência das Olimpíadas, mas deve seguir os meus modos, assim. Foi interessante. Essa experiência foi legal. A gente saiu de lá com uma medalha de terceiro colocado, que a gente suou pra caramba e buscou com muita honra. Óbvio que a gente queria sair de lá campeão, né? O Brasil é assim sempre. Mas foi uma experiência interessante. Um time jovem pra caramba. Eu era um dos mais velhos. O Eder tava lá também. É isso que eu ia falar. Você foi uma outra responsabilidade, né? Se na Copa do Mundo você foi como o mais novo, nesse Pan você foi como tiozão. Sim, eu era o tiozão da galera lá. E foi muito interessante isso, cara. Porque você tem que, sei lá, passar um pouco de tranquilidade e ter um pouco de liderança, assim, né? Queiro ou não. Mesmo não sendo uma coisa natural, assim, você tem que ter um pouquinho, né? Então foi mais um desafio, mais uma chance de eu fazer uma coisa nova, né? Crescer com essa experiência. Caraca, legal pra caramba. E a Karina, a nossa amiga lá, que tá sempre no SESI, seja em treino, seja nos jogos, ela perguntou se você tem algum ritual... Fundadora do SESI Guerreiros. SESI Guerreiros. Sigam o SESI Guerreiros. Se você tem algum ritual no dia do jogo. Cara, eu tenho um ritual, mas é um ritual muito simples. Eu não faço coisa, assim, que a maioria da galera faz, como ouvir música, ficar quieta, não canto. Eu gosto de descansar bem, dormir à tarde, tomar um bom cafezão, tomar três xícaras de café pra ficar bem ligado. Mas antes do jogo, eu gosto de ficar tranquilo, quieto, sem ouvir música, sem nada, assim, sabe? Não ficar pensando muito no jogo também, mas num estado de atenção, né? Mas sem me distrair, sem colocar atenção em outras coisas. Eu não gosto de me distrair muito. E a Pietra Jukoski perguntou assim, qual você considera que foi a sua maior conquista na carreira? Maior conquista? Cara, eu acho que integrar a Seleção Brasileira, independente de ganhar ou perder, eu acho que estar lá, junto, chegar onde todo mundo quer chegar, trabalhar com os melhores, com a comissão técnica, que já foi multicampeã, que todo mundo tem que respeitar a história da Seleção, né? Então, fazer parte de uma coisa que é tão respeitada no mundo inteiro, pra mim, essa é a maior conquista. Aí sim. Ó, quem tá aí? Seu parceiro, o Wallace Leandro. Olha lá, ele veio incomodar aqui. Interessante. E o Kleber perguntou, como que você lida com a sede dos fãs? Não, cara, eu gosto muito, assim, de retribuir a atenção que eles nos dão, né? Pra mim, assim, é um prazer imenso. Acaba o jogo, eu sempre tento estar lá junto com a torcida, pô, porque eles estão sempre, todos os jogos lá, e na maioria das vezes que eu vou lá, as minhas pessoas estão lá esperando essa retribuição do carinho que eles dão, né? A gente até brinca, pô, de novo? Mas você já tem uma foto comigo, você quer outra? Tem um book inteiro, né? É, e eu acho que a gente tem que retribuir isso, né, cara? Porque é importante, eu gosto de estar junto do fã, eu gosto de estar junto com a torcida, é uma forma de retribuir todo o carinho que eles dão pra mim. E eu até falei na live do William também, que o público que vai ver o voleibol é um público muito diferenciado, né? Tem família, criança, então você vai tirar foto, você tira foto com criança pequena, até às vezes pede pra segurar a criança no colo, eu pelo menos não sei como segurar direito, é muito legal esse carinho. Eu falo, e se eu deixar cair, ferrou, mano? É, exatamente. É, mas isso é legal, o público é diferente, então... É diferente. Assim, por isso é legal também, né? Ir ver família lá, criança... Pô, eu tinha um padre no ginásio, nos últimos jogos... Sim, e ele falou comigo também. Por favor, dá uma benzida aqui nessa casa. Eu pedi pro padre até dar uma benzida no vimbo lá, pra dar uma benzida. Aí o Kleber perguntou se você tem algum sonho ainda na sua carreira que você quer realizar. Cara, eu acho que sonho de todo mundo é jogar uma Olimpíada, né? Então, sonho de qualquer atleta. Sim. Perguntar isso pra você vai ser isso também, né? Não tem outra escapatória. Não tem escapatória pra essa pergunta, né? Sim. É isso. É isso aí. E o André perguntou assim... Tem algum conselho que você recebeu de um atleta mais velho que marcou você? Tem os meus conselhos no Santo Cupido, mas aí não conta pra galera, não. É só furada. Aí é só furada. Cara, acho que conselho não, cara. Mas eu sempre consegui absorver muito com a vivência junto com os atletas, né? Pô, com o Murilo aqui. Só de estar junto com ele, você absorve muito a experiência dele, né? De ver como ele age nas situações. Então, essa convivência já é uma ajuda, assim, de grande valor. Sim. Aí agora tem uma parte legal aqui da entrevista. Eu sempre gosto de postar umas fotos no meu Instagram com umas legendas diferentes, né? Aí eu peguei algumas fotos e eu quero ver o que você pode falar delas. Vambora? Vai, vai. Vem essa aqui. Você reconhece. Cara, olha essa linguiça humana ali, velho. Quem que é você? É isso daqui? Eu sou o da ponta ali. Isso, é isso aí. Caraca! Eu estudo meus amigos, velho, da época do colégio, meu. A gente mantém a amizade até hoje. Caraca, que da hora, velho. Um abraço pro pessoal do colégio La Salle lá em Toledo. Que da hora. Não, não tem essa não. Eu falei pra você. Tinha esporte, eu tava no meio, cara. Eu fiz de tudo. De tudo mesmo. Desde vôlei até jiu-jitsu, cara. Fiz jiu-jitsu. Tinha esporte, eu tava no meio. Pra mim, não interessava. Aí sim. Aí tem uma outra aqui. Vê se você lembra de quando que é. Cara, essa... Do Mundial. Mundial. Vice-campeão mundial. Cara, isso... Acho que foi o campeonato com mais valia que eu joguei, assim, cara. Com mais valia. Foi uma pena que a gente não ganhou. A gente tava, assim, muito otimista. Muito otimista com essa final. Aí a gente tinha desbancado a Rússia ali na... Não, foi a Sérvia na SEMI, mas a gente tinha desbancado a Rússia na fase de grupos. Que era uma pedreira que a gente tinha que ganhar de qualquer jeito. E aí eu entrei, assim, fiz algumas defesas no jogo. Sim. Cara, e fazia parte daquilo ali. Mesmo sendo uma prata, cara. Isso aí tem um valor imensurável, assim. Cara, eu fico muito feliz. Vamos pra mais uma, então. Vê se você sabe quem é esse cara aqui. Aí, ó. Até falamos dele hoje. Isso aí é o compadre. Compadre. Compadre Wallace. Vocês são... Eu tenho uma última, então, pra gente fechar aqui. Família, ano novo em família. Família. Meus pais ali, minhas irmãs. Então, pô, agora pra mim acabou aqui o que eu tinha preparado. Vamos responder as perguntas da galera aí. Ver se eles têm alguma. Vamos, cara. Eu queria mandar um beijão pra todo mundo que tá me acompanhando. Pessoal de Toledo, Suzy. Beijão. Você falou que é a sua primeira live, né? Que eu gosto de estar acompanhando. Minha primeira live, cara. Minha primeira vez com você, Fabinho. Caraca. Foi bom pra você? Calma, vamos ver. Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito legal, cara. Pedro perguntou. Pra vocês, tem idade certa pra começar a carreira no vôlei? Quanto antes, melhor, né? Cara, acho que não. Quanto antes, melhor. Acho que sim, mas... Acho que... Cara, qualquer atividade física requer coordenação. Então, se você tá praticando um esporte... Por exemplo, eu continuei fazendo outros esportes. Não fiquei só no vôlei, né? Então, se você desenvolve sua habilidade motora, sua coordenação, você vai ter facilidade com qualquer esporte. E ali, mais... Acho que... Na adolescência, você vai vendo com o que você tem mais facilidade, com o que você tem mais talento. Talento é importante, né? Você descobrir o talento. E aí, você escolhe. Mas o mais importante mesmo é meter bala no esporte, em geral. O Luiz Rodrigues perguntou aqui. Tem algum motivo especial pra ele usar a número 5? Cara, não. Não. Na verdade, eu sempre usei a camisa número 7. Mas eu acho que a número 7 é o número mais concorrido do vôleibol. E aí, eu tive que abandonar a minha 7, né? Nos times que eu joguei, caras mais velhos e mais respeitados, né? Eu tinha que respeitar. Então, eu tinha que abrir mão da minha 7. E aí, acabou sobrando 5 pra mim. E eu gostei. Joguei com a 5. Me dei bem. Tentei seguir com a 5. Eu tenho uma curiosidade de eu escolher a número 7, né? Além de ser uma camisa icônica, né? Da época que era o Giba, né? Que eu acho que é o cara aí que todo mundo vai saber que é do vôlei. E o 7, pra mim, tem um significado especial. Eu fiz parte de uma ordem chamada Ordem de Mollet, que é um grupo de jovens. E, pra eles, são 7 virtudes das mais importantes. Não vou conseguir falar agora direitinho. Então, tinha esse significado, pra mim, o número 7. Entendi. A Tamiris perguntou. Vocês ouvem o que a galera grita na arquibancada? Tenho até medo da resposta. Essa é boa. Você ouve? É, de vez em quando rola aquele momento chaves, né? Tá ligado? Que todo mundo fica quieto. Aí, só um maluco grita sozinho. Aí, meu amigo, aí não tem como, né? Momento chaves. Acontece. Aí, se não, a gente desconecta, cara. Eu não sei como é que é você. Eu consigo desconectar bem. Assim, focar só na partida e... É, então. Eu acho difícil ouvir a torcida. Com a torcida a favor, a gente tenta usar, né? Eu acho que a gente ouve mais a torcida quando estão gritando a mesma coisa, né? Eu acho que ela quis dizer pessoas soltas, assim. É difícil de ouvir, né? É difícil, é difícil. A gente tá muito focado ali, muito central. É verdade que o time adulto do SESI acabou oficialmente, né? Como a gente tava falando antes, o momento agora é de mudança. Então, tudo que era planejado pra essa temporada, a gente pode esquecer. Tudo vai mudar, né? A gente vê aí o que tá acontecendo com o mercado. A Superliga desse ano foi cancelada. Então, acho que tudo vai mudar. O SESI tem uma peculiaridade que é um sistema muito grande, né? Não é só um time de vôlei. O SESI tem outras prioridades que eu considero até mais importantes que o vôleibol. Que é a escola, né? Pra galera. Estrutura física pra quem é da indústria de São Paulo, tá usando. Tem área médica lá. Tem o Rafa Planas aqui, que é o nosso físico, que cuida da área médica. Então, cuida dos velhinhos que tem que ter esse cuidado médico na fisioterapia. Então, é uma coisa muito grande que eles precisam seguir tocando, né? Principalmente na área da educação, que isso pode realmente afetar o vôleibol. Então, a gente tem que esperar, ver o que vai acontecer, né? Ver qual que é o plano deles aí pra próxima temporada. E a gente torce pra que continue, né? A gente jogou lá e sabe a estrutura que é. Cara, é... Se não, o melhor é um dos melhores clubes pra se jogar. Então, a torcida maior é pra que continue e fique cada vez mais forte o projeto. Com certeza, com certeza. Pô, e o SESI já é história no vôleibol, né? Já tá aí há mais de 10 anos. Então, a camisa do SESI é muito respeitada. Todo mundo quer jogar no SESI. Então, vamos ver o que acontece. O Will perguntou aqui, cara. O jogo mais emocionante foi esse da foto aí que o Fábio mostrou. A final do Campeonato Mundial contra a Polônia. Ali mexeu bem com os negros. Sim. E se a gente fosse falar do jogo mais emocionante da temporada, eu acho que foi naquela semifinal contra o Rio na Libertadores. A gente foi até o nosso limite ali, né, Fabinho? Nesse jogo, foi tenso, cara. Não, os dois times, 25x23 no tiebreak, impressionante. Aquele jogo foi marcante. Foi. E a gente jogou mais um set, né? Não foi um tiebreak, foi um set normal. Caraca, foi fácil, não. O Igor perguntou, qual que é seu hobby, Ló? Conta pra galera aí. Meu hobby aqui, ó. Meu hobby é essa cadeirinha aqui, ó. Eu encosto aqui e jogo meus joguinhos. É, cara, eu joguei muito CS desde a adolescência da galera da época da Lan House. Cara, tem uma galera aqui que ia comigo na Lan House, o Pedrinho, o Wagner, que estão aqui na live acompanhando. Eu era rato de Lan House, bicho. Eu saia escondido de casa pra ir na Lan House. Gastava tudo na Lan House pra ficar lá jogando. E aí, agora, mais velho, eu mantive um hobby aí pra me distrair um pouco, né? Principalmente agora na quarentena. Eu vi que alguém perguntou ali que jogo que eu jogo. Eu joguei muito CS. E agora, atualmente, eu tô jogando mais Call of Duty. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, irmão. Abraço. Obrigadão aí, cara. Prazerzão. Tá contigo. Sempre. Beijo. Valeu, galera. Valeu, galera.